Tiago, bom dia. Gilmar Aguiar, Caouto Ribeirão Preto. Você com 27 anos já disputou vários campeonatos em outros países. Primeira vez que vem disputar um campeonato no Brasil. O que você sabe do Botafogo? O que você sabe do campeonato paulista? Que começa daqui a praticamente duas semanas. Bom dia. É um prazer estar aqui, vestir a camisa do Botafogo. Eu sei que o Botafogo é um clube histórico, um clube importante no interior de São Paulo. O clube tem 105 anos de história, onde grandes jogadores fizeram parte do clube, como o Rei e o Sócrates. Em relação ao estadual, eu sei que o estadual de São Paulo é provavelmente o mais forte, para não dizer o mais forte, não querendo desmerecer os outros. Onde a competitividade é muito grande e nós temos que estar fortes em todos os jogos para conseguir alcançar os nossos objetivos. Porque, dando brechas, fica muito mais complicado de conseguirmos chegar onde nós queremos. Tiago, sou o Reginaldo Decares, do Tati Esportes. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas características e como é chegar em Ribeirão Preto e encontrar um técnico português. Isso é bom para você? Você sai na frente com essa situação? Bom dia. Então, eu acho que as minhas características são muito de velocidade. Eu sou um jogador rápido. Gosto de ir na profundidade, de procurar os espaços vazios deixados pelos adversários. Também gosto muito de procurar zonas interiores onde estou mais próximo do golo. E eu acho que sou muito isso. Em relação ao treinador, eu acho que é bom, acho que é positivo o treinador ser português. Pode-me ajudar de certa forma. Mas, claro, que se eu não fizer o meu trabalho dentro de campo, em cada treino, certamente que não vou jogar. Então, não acho que por ser português e ele também ser português, que tenha uma vantagem em relação aos outros. Porque eu acho que no futebol tudo é muito rápido e sem trabalho nós não conseguimos o nosso lugar. Então, talvez seja bom numa fase inicial, mas eu tenho que mostrar serviço. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Olhando o seu currículo, a gente percebe que você é um cara que já atuou por diversos países diferentes e agora aceita esse desafio de vir para o Brasil. Vocês consideram um cara que gosta de desafios, um jogador que gosta de experimentar novas sensações na carreira? Bom dia. Sim, eu não tenho medo, acima de tudo. Eu gosto de arriscar e acho que o futebol é muito mais do que... Muitas vezes, às vezes, os europeus têm o costume de dizer que o futebol é na Europa. O grande futebol é na Europa. Eu não concordo tanto com isso. Até porque já tive uma passagem no Japão, onde eu acho que o futebol tem vindo a crescer bastante e é bastante positivo e dinâmico. Agora chego ao Brasil, outra realidade totalmente diferente. Também estive numa parte da Europa diferente daquela que é Portugal. Então já tenho aqui algum conhecimento de outro tipo de futebol. E não tenho medo de arriscar. O mercado do Brasil era um mercado onde eu gostava de ingressar e felizmente hoje estou aqui à vossa frente, apresentando-me como jogador do Botafogo. Estou muito feliz por isso e espero contribuir para conseguir ajudar o clube a atingir os seus objetivos. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Karen, da IPTV aqui de Ribeirão. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Marcel. Se tem algum jogador brasileiro que você admira? Bom dia. Sim, então, atualmente jogando, eu gosto muito do Neymar. Sempre gostei muito. Já o sigo desde a época do Santos. E olhando para trás, eu gostava muito do Ronaldinho. Mas também eu acho que estes jogadores, quem é que não gosta? São técnicos, são virtuosos, fazem coisas diferentes. Então estes dois jogadores, especialmente, são jogadores que eu admiro. Tiago, nessas passagens todas que você teve, você sempre procurou a titularidade, como você já disse na pergunta do Colhado. Você chega ao Botafogo já bem fisicamente, já vem treinando com o pessoal há algum tempo. O seu último jogo oficial, e se você já está adaptado a Ribeirão Preto, que é uma cidade onde o calor impera praticamente o dia todo. Então, é diferente. O calor realmente faz-se sentir aqui na cidade. Eu estava no Japão, que não era tão quente, principalmente nesta fase final do ano, vira inverno. Mas eu acho que me estou a adaptar bem. Eu também gosto de calor, prefiro calor ao frio, por isso acho que com o tempo me vou habituar e já me estou habituando. Desculpe lá, qual é que foi a outra pergunta? A parte física. A parte física, eu creio que o último jogo que fiz no Japão foi a 26 de novembro. Se não estou em erro, foi mais dia menos dia. Entretanto, eu tive um período de férias. A verdade é que isto aconteceu rápido e eu não estava à espera. Eu pensei que iria ingressar em algum clube já em janeiro. Então, não tive muito tempo para me preparar. Fiz ali, fiz uns treinos com o personal trainer que eu tenho em Portugal e também com o físio. Na semana anterior, a minha chegada aqui a Ribeirão. E em relação a Ribeirão, eu ainda não conheci quase nada. Tenho estado praticamente sempre aqui no clube. Temos tido dois períodos, tem sido uma carga exigente. Então, ainda não me deu muito tempo para explorar, mas sei que com o seu tempo eu vou conseguir conhecer um pouco mais da cidade e não é isso o mais importante neste momento. Tiago, você lá no Japão, quando chegou a proposta Ribeirão Preto, você já conhecia algo sobre a cidade? Como foi a pesquisa? Como foi a pesquisa sobre o Botafogo também? O que você já sabia sobre o clube? Eu não sabia nada. Em relação ao técnico português também, ele teve alguma influência na sua chegada? Você já conhecia o trabalho dele, do Paulo Gomes? Eu não conhecia o Mr. Paulo. É verdade que ele me ligou e acho que ele foi preponderante na minha chegada aqui ao Botafogo. No entanto, eu já conhecia o Botafogo porque, como eu disse, eu gosto do mercado brasileiro, eu gosto do mercado sul-americano e já conhecia, já sabia a prestação que o Botafogo tinha tido na Série B, até porque eu acompanhei ali a reta final do campeonato. E como eu disse anteriormente, era um mercado onde eu queria entrar, acho que o Brasil tem realmente muita qualidade, nem sempre é fácil para os estrangeiros chegar cá. Felizmente, e estou agradecido ao Botafogo por me ter dado essa oportunidade e, como eu referi anteriormente, vou trabalhar para tentar estar à altura e às expectativas que o clube assim exija. Tiago, lá no Japão você jogou do lado do Della Torre, brasileiro, que também vai jogar a Série B e o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Queria saber se você chegou a falar com ele para saber um pouco sobre o futebol brasileiro. E vendo os seus vídeos e também os seus números, embora você tenha dito que prefere jogar pelo lado, um cara de velocidade criativo, você também é um cara que faz muitos gols. O Botafogo, você pode esperar um cara que vai entregar muitos gols também? Então, eu vou trabalhar para isso. Eu gosto de fazer golo. A sensação de fazer golo, para mim, é a melhor sensação do jogo. Então, aquilo que eu disse é que eu procuro muita profundidade, mas eu também gosto muito de procurar zonas interiores onde esteja mais perto de fazer golo. E em relação ao Della Torre, sim, eu tive estes dois anos com ele. Fomos, naturalmente, falando um pouco sobre futebol e também sobre futebol no Brasil. Também lhe perguntei sobre o Botafogo. As referências foram boas, também relativamente àquilo que é o Paulista, à Série B, o nível disputado. E é isso. Eu estou feliz por estar cá. É verdade, vai ser bom reencontrá-lo dentro de campo. E espero que possa ganhar. Tiago, você citou o Santos do Neymar e o primeiro jogo do Botafogo justamente contra o Santos. O Santos tem toda essa situação do Rei Pelé, que infelizmente veio a falecer. Como é para você também estrear justamente contra o Santos no Paulistão? Eu acho que o importante não é tanto contra quem nós estreamos, mas sim, claro que estrear contra uma equipa grande como o Santos é bom, estimula o jogador. E sim, é óbvio que como eu já conhecia o Neymar dessa altura, então eu já acompanhava um pouco, mas acho que isso não é tão importante, ser contra o Santos ou ser contra o Corinthians, etc., mas sim aquilo que nós podemos fazer nesse dia. E o foco é treinar bem, chegar bem para podermos vencer o jogo e dar um passo importante, porque não podemos dar brechas pelo que eu já percebi no Paulistão.